A UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, divulgou a abertura de quase 1.600 vagas ociosas nos cursos presenciais de graduação. As inscrições terminam nesta quinta-feira. São 359 vagas para o campus Governador Valadares. As vagas para o processo seletivo estão distribuídas em diversas formas de ingresso, incluindo o ingresso de excedentes dos processos seletivos PISM Triênio 2021. Fala PISM, mas é PISM, né, meu diretor? PISM, o que é que fala? PISM, PISM, PASME, PISM, Triênio 2021-2023, como eu estava dizendo, e SISU 1-2024. Segundo a UFJF, há oportunidades para reinscrição ao curso de origem, mudança de curso entre CAMP e transferência de outras instituições. Até mesmo pessoas já graduadas têm a chance de buscar outra graduação na UFJF. Eu parei, não quero mais não, Lamoni. Em Governador Valadares, as vagas são para os cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, bacharelado em educação física, farmácia e nutrição. O endereço eletrônico da instituição está na tela de novo aí, ingresso.ufjf.br. Clica aí e vai concorrer a essas vagas, né? A oportunidade está aí, né?